Está no ar, parceirinho, é, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. É, toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Por que eu vou ajudar o canal a crescer? Pô, irmão, você prefere clicar num vídeo que está mentindo para você, que está passando fake news? Ainda mais nesse momento agora de um monte de especulação, de um monte de negociação, um monte de sondagens com relação a contratações? É melhor você ficar num canal que não tem mentira, que não tem fake news, né? Que traz ainda notícia fresquinha para você. Um vídeo pela manhã e um vídeo à noite. Parceiro, então vamos de informação. Ontem eu falei, estava na rua, né? Pô, rua e tal, movimentado e tal, não sei o que, a gente passa para cá, a gente passa para lá. Estava falando com relação ao diretor técnico do Vasco. Abel Braga está saindo, né? E quem pode chegar é o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes não é Ricardo Teixeira, não. Ricardo Teixeira foi ex-presidente da CBF, ó. Sai para lá. Estava falando do Ricardo Gomes e o Ricardo Gomes é um nome que agrada, tá? Agrada mais do que o nome do Abel, tá? Que a gente ficou esse ano inteiro sem entender o que o Abel Braga estava fazendo no Vasco. Irmão, eu não entendi, tá? Eu não entendi, tá? Enfim, vamos seguir aqui. Paulo Brax fora, né? A gente vive aquela expectativa do acerto do Alexandre Matos. Alexandre Matos tem despistado a imprensa, mas ele deixa ali no que ele fala, ele deixa entender que realmente está negociando com o Vasco, tá? Mas que ainda não teve nada de novo. O Vasco precisa acertar logo com o Alexandre Matos, tá? Agora, para acertar com o Alexandre Matos tem que colocar dinheiro na mesa. Se o Vasco, né? Se a 777 não colocar dinheiro na mesa, o Alexandre Matos não vem, tá? Tanto para dinheiro, tanto para salário dele, tá? Ele é um profissional de nome no mercado. Ele está no Atlético Paranaense, acaba o contrato agora. O Atlético Paranaense já falou que quer ficar com ele. Então o Atlético Paranaense vai casar um dinheiro bom na mesa. Se o Vasco quer tirar esse profissional, que hoje para mim é o melhor profissional que tem no mercado, que é o Alexandre Matos, o melhor executivo de futebol que tem no mercado hoje, para mim, é ele, tá? Só você olhar os trabalhos dele. Toda hora eu falo, Cruzeiro, bicampeão brasileiro, Palmeiras, tirou Palmeiras da lama, Palmeiras vencedor é a partir do Alexandre Matos, tá? Ali em 2015. Claro, não contando o passado do Palmeiras, tô falando ali quando o Palmeiras estava caindo, caiu em 2012, voltou em 2013, quase foi rebaixado de novo em 2014. E aí o Alexandre Matos chegou para mudar o Palmeiras, né? O Palmeiras nunca mais. E aí o Palmeiras fez só... Pegou o avião, foi só para cima. Então, irmão, e Atlético Mineiro também, né? Fez aquela campanha em 2021, ele que montou o time. Então, é um excelente profissional, tá? Hoje está no Atlético Paranaense, o contrato dele acaba no fim do ano, o Atlético Paranaense quer renovar, o Internacional tinha interesse nele também, né? Mas teve eleição, o cara que ia levar ele para lá não ganhou a eleição, isso foi bom, tá? Agora o Atlético Paranaense vai colocar dinheiro na mesa, o Vasco precisa colocar dinheiro na mesa para tirar ele do Atlético Paranaense e depois ele só trabalha com dinheiro, irmão. Botar dinheiro na mesa, tá? Para ele conseguir montar um elenco competitivo, tá? Esse elenco do Vasco, hoje, a gente tem dois goleiros, mas o Ivan acaba o contrato. Tem que adquirir o Ivan em definitivo, tá? Paulo Henrique, lateral direito, tem que negociar com o Atlético Mineiro a permanência dele. Precisa contratar um outro lateral, né? Tem que olhar para essa posição, foi uma posição muito carente para o Vasco no ano. Tem que trazer mais zagueiro, não dá para contar, não dava, né, para contar, porque agora já está indo embora, não dava para contar com o Miranda, Robson Bambu, pô, não dá, né, irmão? Capasso, que foi uma péssima contratação do Paulo Brax, né? Tem que trazer zagueiro para jogar ali com o Medel, para jogar ali com o Michael, né? Para jogar ali com o Léo. Tem que trazer volante, o Vasco foi muito carente de volante nesse ano, né? Lá no começo, irmão, a gente não sabia quem jogaria de volante, quem protegeria a zaga. Acabou o Ramon Dias chegando e colocando o Zé Gabriel que estava lá encostado. Mas precisa de um cara de nome para jogar ali naquela volância. Precisa de mais meia, né? Para ajudar esse time que foi tão deficiente na criatividade, na armação. Precisa de jogador para atuar pelo lado do campo no ataque. Precisa de uma sombra para o Verrete na frente. Sebastião Ferreira era horroroso, foi embora. Quem vem agora? Então é um cara de nome, que é o Alexandre Matos, para montar esse elenco do Vasco, que seja um elenco competitivo. E ele é o cara para isso, é o nome para isso. A gente espera só que acertem logo, né? Sem demorar, mas repito, tem que chegar com grana na mesa. Já tem informação de que o Brax, nos últimos meses, estava recebendo salário atrasado. Pô, irmão, é difícil. Por isso que eu falo, 777 tem que botar uma grana que bote logo, sem ficar enrolando, tá? Lembrando que o aporte desse ano de 2024 é mais que o dobro do que foi no ano de 2022 e no ano de 2023. O aporte desse ano é 270 milhões. Fora que o Vasco já ganha aí com outros patrocínios. Parceiro, falando em patrocínio, tá? Pedrinho agora é o presidente do Vasco. Pedrinho está atuando muito, tá? Ele não manda em nada mais no futebol. Quem manda é a SAF, quem manda é a 777. Mas o CEO da Vasco, o SAF, o Lúcio Barbosa, é muito vascaíno. E aí ele está ouvindo bastante, está reunindo com o Pedrinho, ouvindo bastante o Pedrinho, tá? A imprensa falando que a demissão do Brax tem o dedo do Pedrinho, que a chegada do Alexandre Matos tem o dedo do Pedrinho. Inclusive, foi a Leila, presidente do Palmeiras, que indicou para o Pedrinho, e falou, ó, quer mudar o Vasco de patamar logo? Pega o Alexandre Matos. No mercado, foi ele que mudou tudo aqui no Palmeiras. O Pedrinho foi, apresentou o nome para o Lúcio Barbosa, para a SAF do Vasco. Aí a SAF está já negociando com o Alexandre Matos, tá? É muito boa essa aproximação do Pedrinho, da SAF, e do Pedrinho com relação à Crefisa, com relação ao Palmeiras, né? Tem muito jogador no Palmeiras ali que a gente pode trazer. Tem a questão do patrocínio da Crefisa. Não dá para entrar ainda como patrocínio master na frente da camisa, porque tem contrato com a PixBet até o fim de 2024. Mas pode colocar em outro local da camisa, depois pegar a frente da camisa. Pode fazer uma parceria com a Crefisa, igual a Crefisa faz no Palmeiras. Contrata jogador, a porcentagem do jogador é dela, tá? Pode fazer isso no Vasco também, que será muito bem-vindo. Fato é, irmão, a gente precisa agora que o Vasco acerte logo com o diretor executivo de futebol. Acertar logo com o Alexandre Matos, para ele poder ter tranquilidade e grana, né? Para montar esse elenco para o ano de 2024. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui se você leva fé e está confiando que a parceria aí Vasco-Crefisa vai sair e que a gente vai ter um bom elenco aí para o ano de 2024. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas. Tchau. Tchau.